salve salve galera salsicha detonado games na hora hoje voltando aqui com mais um vídeo aí hoje trazendo a biblioteca e do nintendinho 8 bits a gente vai estar conhecendo junto aí na época não joguei nintendinho não tinha nintendinho né não não tive a graça de ter esse console mas hoje temos aí né os emuladores aí para estar conhecendo aí para conhecer a biblioteca toda é um projeto lembrando galera que aqui a gente vai jogar uma game play para conhecer o jogo eu não vou estar sendo expert no jogo nem nada vou estar conhecendo junto com vocês tá antes que sejam chegam os haters aí igual eu fiz nada do playstation 64 alguns haters ver aí né falar umas besteira aí né mano a gente tá conhecendo o game não quer dizer que eu vou jogar bem tá já vou deixando mas se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito se inscreva aí tive o sininho para receber nos próximos vídeos aí do canal e vamos embarcar junto nessa linda missão que quer conhecer toda a biblioteca do nintendinho então hoje o primeiro jogo aqui é o tem e or fight é um jogo aí pelo jeito de sei lá vamos ver o que que vai vir aí e deixa nos comentários se você chegaram jogar pelo que eu vi ali na foto ali é futebol americano né de 1985 cara é 83 85 um player player high school time time da escola profissional com o time do colégio vamos pegar o time da escola aqui é isso vamos ver o que que vai dar aqui e tudo 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 é boa olha vamos lá eu não sei qual que é os botões não faço a menor ideia só tem que correr né e opa coisa linda hein e olha a tropa correr atrás tropa gente eu sou duro de roe pega pegou deve ter algum que passa a bola né eu não sei eu tô tentando descobrir aqui galera mas avançando algumas jardins aí vamos tentar fazer um aqui ó e olha e aí é aqui que passa a bola e e eu corre mas avançamos alguma jarda já ganhamos algumas jardins ali a primeira queda e eu não entendo muito das regras de futebol americano então vai ser uma eu sei que tem que fazer até te dar o cara e tem que correr dos cara aqui ó passa a bola meu irmão e o cara pegou no alto em mano o deu hora que eu descobri qual que passa a bola perdi que ele e passa interceptado a lá agora os cara vai atacar eu vou pegar aqui com a qual sou eu e aí eu sou o de camisetinha verde ali do time eu sou aquele de camisetinha verde ali ó meio clarinha ali não toda azul e pular na perna do cara ali velho e aí eu escolho com qual vão vão ficam e aí derrubei maniche a bica do maluco e aí mas os caras tá avançando ó ele tá com conta de 50 jardas e vai ser um mais uma tarizinha ali olha vai passar a bola aqui quer ver ó e eu ver se ele vai passar a bola toma já dá uma pica fi a primeira queda e eu vou pegar o ar aqui eu acho que ele vai vir para a direita aqui e a mãe se lembra muito barulhinho da taria e eu acho que o b ele pula né deixa eu ver outra queda e vamos de b porque o a né de b que eu sabia que ele ia vir aqui o opa pulamos de peixinho já em cima do cara e agora vamos de dia e aí o olho saiu para fora do campo em cara tá avançando mano tá avançando e para para o barulhinho e aquele cara ali ele vai receber essa bola aqui ó aí pegamos pegamos no alto vem que é nossa agora agora vamos fazer um tá de tal em agora agora vai ser o bagulho vai ser embaçado meu irmão e passa a bola aí velho aí vamos e olha e a mão são bastante mano e são bastante eu sei que tem um risco cara de você a puta fiz merda mano ele tem esperado o cara correr perdi a posse da bola burro da zero para ele Kiko burro da zero para ele e agora eu matei para pegar a bola de volta agora deu ruim e agora fodeu aí e tem que saber qual que para direcionar o carinha para você fazer um lançamento igual o cara direcionou que o meu não sei ainda qual que direciona aí ele direciona para qualquer um as cara pega a bola no alto não aí pode aí me fode caramba e vamos lá e aqui vai sair um te dar aqui não mas que eu tô dando uns golpes ali de de lutar ali no maluco eu tô velho e segura segura a lá tá vendo ele passou a bola é isso que eu quero aprender e eu acho que nós vamos perder hein E aí 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 a nossa passou lotado minha nossa o cara tá quase não tem que dar vamos deixar ele fazer um que te dar para ver o que acontece tem algum fumo ver alguma coisa aí deixar e deixar e deixar para ver se ele consegue e os caras tudo voando mano olha mano quase que o cara consegue fazer outro te dar maluco pegou ali na no rabo dele assim e no último instante e vamos deixar fazer um te dar para ver o que acontece e já tá dando tempo do vídeo aí vamos deixar fazer um te dar o zinho aí para para ver qual é que é isso passa a bola Fih isso vai só vai ae ae moleque joga bola no chão aí é bom é isso aí então galera esse foi o jogo aí de apresentação ainda do começo da biblioteca aí tinha fight aí do nintendinho aí o americano eu não conheço muitas regras né então a gente não vai saber se você jogar legalzinho aí né mas eu espero que vocês tenham gostado aí deixe nos comentários aí se vocês jogaram na época aí esse jogo aí vocês curtem futebol americano que é um nicho pequeno né pelo menos aqui no Brasil né mas os americanos que gostam né é isso aí se você é novo por aqui gostou de tipo de conteúdo quer receber os próximos vídeos aí da biblioteca do nintendinho estamos fazendo do 64 do Playstation do Neo Geo do Mega Drive vamos fazer outros também de outros consoles considera se inscrever no canal aí tive o sininho para receber as próximas notificações de próximos vídeos aí e se você chegou aqui gostou deixa seu like e compartilha com seus amigos ok eu vou ficando por aqui até a próxima valeu fui tchau